Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendiste direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dale aí, mueve esas nalgas solo pra mí Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí